Eis que toca a campainha aqui da minha residência e quando eu fui abrir a porta me deparei com uma transportadora, veio entregar essa monstruosidade de caixa aqui enviada pela CFMoto do Brasil, nem eu sei o que tem aqui dentro, então em primeira mão se liguei que a gente vai abrir agora para vocês verem o que é que tem aqui dentro Vem comigo! E aí meus amigos cartilheiros, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal você está na turma do quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil como vocês viram no início, me deparei aqui com essa monstruosidade de caixa eu havia pedido aí a CFMoto do Brasil para enviar algumas coisas para mim para colocar no quadriciclo, acessórios e assim por diante no CFMoto 625 que eu estou testando aqui no canal para vocês verem e quando dá fé que a gente chega na transportadora aqui na frente da minha residência essa monstruosidade de caixa e a gente vai abrir a partir de agora então com o canivetezinho aqui eu vou abrir aqui a caixa vamos começar aqui nossa senhora do céu que quantidade de caixa aqui viu eita vamos lá já começou aqui a começar pelo capacete BF vê que massa então deixa eu tirar essa tampa aqui capacetezinho aqui BF provavelmente da CFMoto a BF que já vem me acompanhando aí há bastante tempo então os melhores capacetes do mercado e vamos ver aqui o que é que tem com esse capacete da BF aqui da CFMoto nossa senhora do céu que coisa linda meu Deus do céu que capacete top série 3 Sport CFMoto aqui sensacional velho muito massa vamos colocando aqui no canto né vamos ver aqui e vamos tirando as outras coisas lindíssimo capacete BF caramba é muita coisa deixa eu pegar o canivete aqui mais uma vez para tirar essa caixa aqui vamos ver o que é que tem aqui abre eita já gostei nossa senhora nossa senhora olha isso que chegou aqui óculos óculos da CFMoto esse óculos aqui é muito top óculos para capacete para quem usa capacete sem viseira eu já andei vendo os vídeos aí desse produto ele é muito flexível velho muito bom deixa eu ver como é que abre esse danadinho aqui para mostrar para vocês eu vou jogando depois eu organizo tudo olha que coisa linda esse óculos aqui totalmente flexível muito bom já vi vários vídeos desse óculos aqui caramba é muito top muito top vamos mais vamos mais eita boné da CFMoto muito show e também os bonés aqui série especial da CFMoto sente a pressão desse boné CFMoto sensacional muito massa velho vamos lá tem muito mais coisa aqui eu estou jogando aqui depois eu organizo tudo vamos lá o que é que vem mais aqui eita isso aqui é um squeeze de água né caramba velho que coisa linda olha isso aqui velho sensacional muito top velho muito top que nível viu show show de bola squeezezinho aqui de água muito massa vamos mais tem mais aqui tem mais aqui opa o que é isso aqui caixinha preta aqui vamos ver caramba nem eu esperava por isso velho meu Deus eita o que é isso aqui caraca velho bolsa top da CFMoto meu irmão olha isso velho bolsinha pra botar aqui que massa velho show material duro muito massa caramba vamos lá cara tem muito mais coisa aqui eu vou colocando tudo aqui depois eu organizo tudo pra gente ir ganhando tempo o que é isso aqui isso aqui deve ser bandana da CFMoto vamos abrir aqui pra ver deve ser bandana que massa bandana aqui da CFMoto pra colocar no rosto aqui e proteger se proteger muito lindo velho que coisa linda CFMoto sensacional muito massa então muito obrigado eu não esperava nunca um negócio desse fui pego de surpresa que surpresa agradável demais gostei muito é tanta coisa chaveiro muito top aqui chaveiro da CFMoto muito legal chaveiro da CFMoto eita meu Deus do céu olha isso camisa de algodão aí da CFMoto que coisa linda caraca velho aqui ó tem também atrás pra não grudar lindíssima camisa da CFMoto tem mais aqui dentro tem mais camisa caraca outra lindíssima camisa vê que coisa linda essa camisa que coisa linda caramba agora que tem camisa aqui meu Deus caraca olha eita meu Deus olha a traseira dessa camisa que coisa linda meu irmão é muita coisa o bicho ficou impressionado com isso aqui velho mais chaveirinho aqui dentro ó marriado caramba tem mais chaveiro aqui ó bem mais chaveiro meus amigos vão ser todos presenteados aí os seguidores já tomando o palmecico também vou tentar enviar pra alguns vou soltar essa caixa aqui e por fim aqui tem a última camisa meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus que coisa linda vai pra isso que massa sensacional CFMoto aqui show show cara eu tô muito surpreso com isso aqui velho muito surpreso isso aqui pessoal é correia CVT tá chegando aqui pra mim também eu tinha pedido uma correia dessa pra o pessoal da CFMoto porque é importante que vocês andem com a correia reserva aí você que tem quadriciclo automático os quadriciclo da CFMoto são automáticos então é importante que vocês andem com uma correia reserva porque caso precise no meio de uma trilha do meio de uma expedição logicamente você não consegue trocar uma correia dessa no meio de uma trilha né mas você pode ir na oficina e assim por diante pra poder você não perder a sua trilha então recomendo aqui de fato que vocês sempre utilizem sempre levem na verdade uma mochila no quadriciclo uma correia do CVT aqui pra vocês não ficarem no prego no meio da trilha tá então se liga aí uma dica da turma do quadriciclo a CFMoto atendeu ao meu pedido muito obrigado também ao pessoal da CFMoto é importantíssimo a gente tá sempre com a correia aqui reserva beleza tamo junto deixa eu tirar isso aqui eu acredito que seja o skidplate deve ser o skidplate deixa eu jogar isso pra cá essa caixa pra cá isso aqui eu acho que é o skidplate que eu havia pedido ao pessoal da CFMoto pra eles enviarem pra mim e eu colocar no quadriciclo né então vamos ver como é muito pesado eu acredito que seja realmente isso na verdade eu tinha pedido uma correia e o skidplate eu pedi aqui pra mandar um correio e o skidplate e eles acabaram mandando essa chuva de produtos CFMoto então muito obrigado mais uma vez ao pessoal da CFMoto sensacional eita ele mesmo que massa skidplate pra quem não sabe o skidplate ele é a parte de proteção né embaixo do chassi do quadriciclo então são as partes metálicas eu vou tirar só uma aqui pra vocês verem isso aqui é a proteção de bandeja caramba alumínio muito muito grosso né isso aqui protege muito a parte de baixo do quadriciclo protege as coifas né pra não rasgar não bater em nada aí que possa danificar então aqui pelo que eu tô vendo tem um skidplate completo eu vou fazer um vídeo também sobre isso mais pra frente caramba muita peça pra ele o skidplate completo mandaram pra mim então CFMoto muito obrigado ao pessoal da CFMoto eu tinha pedido de fato uma correia né como vocês estão vendo aqui essa correia eu tinha pedido essa correia e o skidplate e eles acabaram mandando pra mim capacete óculos squeeze aqui muitas camisas você que é seguidor da turma do quadriciclo tá aí ó tô testando o quadriciclo graças a vocês que proporcionaram isso né então vocês fizeram com que o pessoal da CFMoto entendesse essa essa necessidade da gente testar esses quadriciclos CFMoto aqui no Brasil né e disponibilizar esse conteúdo inteiramente pra vocês aí pra vocês tomarem o poder de decisão e comprar assim um quadriciclo CFMoto lembrando aí né pra muita gente falar CFMotos na verdade é CFMoto a marca é CFMoto presente aí em mais de 30 países e o Brasil tá vindo com tudo com esses quadriciclos maravilhosos muito obrigado a CFMoto do Brasil pelo envio das peças aqui pra instalação no quadriciclo e também por esses mimos aqui enviados por vocês de fato fui muito perto de surpresa não imaginava nunca que receberia esses produtos aqui tamo junto misturado tudo no quadriciclo o maior canal do Brasil tá agora dando muito pau nos quadriciclos CFMoto da CFMoto do Brasil e vamos ver tem muito conteúdo mais pra frente é pá 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 tchau 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 Legenda Adriana Zanotto